Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram o homem eu vou correndo A culpa é minha, não é sua, você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas, mesmo sabendo que senti outra pessoa Fui de coração aberto, se eu tava fechado, eu calculei o sentimento errado Eu mediei, gostei que ia mais e esperei, fiquei no vácuo Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram o homem eu vou correndo Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram o homem eu vou correndo Amor da minha raiva, razão da minha raiva A culpa é minha, não é sua, você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas, mesmo sabendo que senti outra pessoa Fui de coração aberto, se eu tava fechado, eu calculei o sentimento errado Eu beijei, gostei, queria mais e esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram o homem eu vou correndo Amor da minha raiva, razão da minha raiva, razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento, mas se me falaram o homem eu vou correndo Amor da minha raiva, razão da minha espinhaiada Muito obrigado, Ribeirão Amor da minha raiva, razão da minha raiva, razão da minha raiva